Será que o iPhone 12 ainda vale a pena? Lançado em setembro de 2020, ele vem com uma tela de 6,1 polegadas OLED em Full HD+, que hoje em dia já está se tornando um padrão em muitos aparelhos. O processador A14 Bionic com 5G também dá conta do recado, junto com seus 4GB de memória RAM e 64 ou 256GB de memória interna. O peso de 162 gramas não é suficiente para incomodar. As duas câmeras na traseira, uma ultra-angular de 12 megapixel e outra grande-angular com estabilização ótica e 12 megapixel são boas de acordo com a proposta de cada sensor e os ambientes a que se destinam. A câmera frontal também possui 12 megapixel e entrega imagens de boa qualidade, mesmo com pouca iluminação. O áudio é estéreo e suporta vários formatos com boa qualidade durante a reprodução. A bateria com seus 2815 mAh suporta mais ou menos 12 horas de uso, sem exageros. Mas ele vale a pena? Vale, se o preço estiver bem mais em conta do que o iPhone 13. Mas considere a sua necessidade no momento e, se possível, aguarde mais um pouco e compre o iPhone 13, sabendo que levará um aparelho mais refinado em relação à geração anterior. Além de mais recente, o iPhone 13 vem com bateria maior, câmeras melhoradas, processador atualizado, tela com mais brilho e notch reduzido. No momento da edição desse vídeo, o iPhone 12 com 128GB está na faixa de R$ 3.350 a R$ 3.900, e o iPhone 13 entre R$ 4.000 a R$ 4.200.